Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado pela presença Está variando esse Adriano Obrigado por assistir Cara, posso falar um negócio para você, gente? Dez vezes... Não, sério agora Cara, posso te agradecer porque assim, ó É difícil uma pessoa se manter assim dessa forma que ele se manteve aqui Levanta só para... Eu preciso te agradecer porque assim Uma confusão aqui, cara E você foi foda, vai ser Você foi foda, cara Ih, é isso Você foi foda Agora voltou Você foi foda, cara Você se manteve firme Cada vez mais firme É muito foda Você foi foda, cara Três, dois horas... Isso, relaxa Pode sentar aí Não entendi nada desse menino aqui Vambora, vai Senta aqui no meio você Ele mostrou que ele está aqui, né? É, está rindo Daqui a pouco Fechou? Fechou Vamos, vamos, vai lá Granada, granada Granada Não, não, não Não, granada não André Não Granada não Vai lá Não Não vai lá Vai, André Você vai Merece, vai Você merece Cada um Vai Deixa eu fazer a primeira da frente para todo mundo ver o que acontece Vai Viva Foi embora Vou deixar a judiada aqui, porque... Tudo bem? Seu nome mesmo? Andréia Andréia, me achará Você conhece bumerangue? Não Bumerangue, aquele que joga e volta Eu vou jogar assim ao bumerangue Quando ele volta, você entra em hipnose, tá bom? Olha aqui, ó E aqui, ó, tem uma pistola hipnótica Só que quando eu atiro lá na frente, ela ricocheteia Olha que legal, ó Agora mete uma bomba aí nesse negócio Aqui é assim, ó A nossa é direta ali, ó Eu vou jogar ali, ó Ela ricocheteia rápido, assim, ó Uma salva de palmas para os nossos astros Bom, tá 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 bom,